Youtube, internet, como é que vocês estão? Qual é o melhor perfume que existe? Já vou falar a respeito disso, mas antes vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem gosta de exclusividade? Todo mundo, né? Ou você prefere de repente chegar num lugar e se deparar com alguém vestido igualzinho a você? Como neste exemplo. Decide limpar Dire as crianças da sala Tranque o leão na joa BANIC GO Microfone ligado Não, tudo borrado Ouve essa merda se não nós pode Claro que ninguém gosta de chegar num lugar e se deparar com alguém vestido igual. Então isso é pra eu aprender a calar minha boca e deixar de falar a marca das coisas, aonde compra, certo? Então agora vamos para os perfumes, vamos falar sobre perfumes, beleza? Vamos lá! Para quem não sabe, uma grande paixão que eu tenho são os perfumes. Afinal, qual é o melhor perfume que existe? Eu não sei porque eu não senti todos, mas dos que eu senti, eu escolhi 40 mais ou menos, que estão guardados aqui no meu coração, mais especificamente dentro de uma adega de vinho a 12 graus Celsius, que perfume odeia calor e luz, e a porta da adega também é de vidro escuro. Evidentemente esses 12 graus Celsius variam lá dentro, porque a parede traseira da adega é onde tem o resfriamento, e quanto mais longe da parede, menos frio fica, também dependendo da altura. Tem uma série de fatores, mas dentro da adega varia de 11 graus até uns 18, nada que vai estragar o seu perfume. Outra coisa importante de saber é que perfumes são divididos em perfumes de designer e perfumes de nicho. Perfume de designer é aquele que você vai nascer porrada do shopping, pega o tester, espira no blotter, na fitinha, não façam isso, porque vai mudar quando você espirrar na pele, por causa do pH, uma série de fatores também. E outra dica, não sintam o cheiro do perfume dentro da loja, dessas lojas de perfume, principalmente, porque lá tem um bilhão de cheiros no ar, tudo misturado, e quando você for sentir o cheiro da tua pele, vai vir o cheiro do ar com os cheiros misturados de tudo que tem na loja, e vai confundir o teu cérebro. Aí, quando você chegar em casa, você vai sentir o cheiro do perfume que você comprou, e vai falar, caralho, mudou. Então, faça o possível para sentir o aroma do perfume em algum lugar neutro, certo? Certo. Perfumes de designer também são vinculados a marcas que vendem outras coisas, como bolsa, sapato, roupa, óculos, Dolce & Gabbana, Chanel, Christian Dior, Prada, e assim por diante, né? E perfumes de nicho, são aqueles perfumes de casas que só fazem perfume, por isso eles são muito mais caros, porque usam materiais de melhor qualidade, eles têm mais, como diria, eles fazem o perfume com mais capricho. Porém, algumas marcas de designer têm a sua linha exclusiva, como a Chanel, a Christian Dior, a Hermès. Então, você vai lá na Chanel e tem a linha exclusiva, que custa muito mais caro que os perfumes mais vendidos, vamos dizer assim, que são mais comumente vendidos, mais conhecidos. Então, a gente pode até dizer que seria uma linha nicho dentro de uma casa designer, né? Agora, o impressionante é que você vai na Hermès do Cidade Jardim, do Shopping, e lá eles não têm a linha top de linha da Hermès. Da própria casa que você está, eles não têm, porque não vêm para esse país de lixo, esse país de merda chamado Brasil. Na Chanel, nós temos na Dior também, do Shopping JK. Só que existe um pequeno detalhe. Hein, ô moleque, eu estou falando, falha para cá, porra! Tomar no teu cu, moleque! Estou falando, moleque, respeita! Tá que pariu, viu, meu? Porém, tem um detalhe também, 99,9% das casas de nicho não tem no Brasil, certo? Então, como fazer? Como fazer? Você não tem como testar, porque não tem a casa para você testar o perfume. Você vai fazer o quê? Você vai mandar importar um 50ml, um 100ml de um perfume nas cegas, porque você acha que é bom, estudando alguma coisa, vendo as notas dele. Não! Você não é louco, né? Vai gastar 3 mil, 4 mil reais num perfume, 50ml, para depois chegar e falar, puta, achei uma merda! Então, o que eu faço? Eu, quando não estou nos países que cediam essas maravilhosas casas de nicho, ou então, em algum país que vendem perfumes dessas casas maravilhosas de nicho, né? Estou dizendo, país aí, grande parte da Europa, Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma loja maravilhosa na Califórnia, tá? Que você encontra muita coisa sensacional. Então, quando eu estou aqui no Brasil, o que eu faço? Eu importo amostras, samples, dessas casas de nicho, certo? Sai muito mais barato. O que eu faço? Eu leio revisões, eu assisto revisões, eu vejo as notas, eu vejo artigos a respeito da fragrância, me interesso, quero essa, quero aquela, quero aquela outra, quero aquela, 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 e assim eu vou sentindo os cheiros. Eu digo que é barato? Tá, porque não é o preço da garrafa cheia. Porém, tem amostras aqui que tem a volumetria de meio ml, que custou 15 libras, certo? Tem também de 4 dólares, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse balde aqui, tá cheio ainda de amostra aqui, que eu não senti. Mas aqui são as amostras que eu, aqui ó, isso aqui é o que eu senti nesses últimos 2 anos. Tem muita coisa boa aqui. E, evidentemente, você vai me perguntar, porra, mas quais são dessas amostras aqui, alguns perfumes bacanas? Quais são os perfumes que estão dentro da adega, né? Fala nisso, vou mostrar a adega. Bom, aqui está a adega, estou filmando deste ângulo, porque se eu colocar reto é capaz que apareça os perfumes. Mesmo a porta dessa adega sendo com vidro preto. E eu não quero que apareçam os perfumes. Não porque eu sou egoísta, mas é porque eu tive um trabalho filho da puta para fazer essa pequena coleção. E eu não quero dar de mão beijada. Aqui dentro deve ter uns 40 perfumes. Mas não é a quantidade que interessa, é a qualidade aqui, certo? Então esta é a adega. Agora olhem nos meus olhos e respondam. Vocês acham que eu vou falar o nome de algum perfume que está dentro dessa adega? Olhem nos meus olhos. Evidente que não. É óbvio que não. Olha o trabalho que eu tive. Olha a pesquisa que eu tive que fazer para falar, vou escolher aquela, 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 que parece ser legal. Olha o dinheiro que eu desembolsei. Porque, por exemplo, não é, ah, eu vou pegar 10 amostras de 10 libras cada uma, vou gastar 100 libras. Não, não, porque aí depois tem mais o frete, a Receita Federal resolve tributar. Aí tem mais tributo em cima do frete, mais valor declarado das amostras. O negócio não sai baratinho, né? E a mesma coisa, eu chegar aqui agora, bater o olho aqui, ó, vou pegar essa aqui. Aí, ó, essa aqui é sensacional. Tá, vou falar só esse aqui, viu? Só esse, hein? Tô brincando, não vou falar. Mas é maravilhoso. Se eu falasse, o nome disso seria furar a fila do conhecimento, certo? Vocês estão tudo bonitão aí, sem fazer nada. E eu, vocês vão furar todas as etapas que eu tive que fazer para chegar na conclusão que isso aqui é maravilhoso. Essa, aquela, 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 que tá na adega. E depois as três mais, o top dos tops. Agora, falando, é esse, esse e esse, acabou. Não, mas nunca. Nunca. Vocês não vão for na fila do conhecimento comigo, não. É como no começo do vídeo. Eu falei para o Emílio lá, da camisa? Falei. Já cruzei? Não, mas posso cruzar com a mesma roupa. Perfume? Eu não vou falar. Já fiz o erro da camisa. Eu tenho ciúmes das coisas que eu gosto. Entendeu? Eu não quero alastrar para todo mundo o nome. Não quero. Não quero. Não quero gente. Um monte de gente. Ou uma pessoa que esteja com o mesmo perfume que eu, porque eu falei. Não quero. Não quero de jeito nenhum. Se alguém lá na Europa tiver com o mesmo perfume, porque lá é mais fácil você encontrar as coisas sensacionais, eu vou fazer o quê? Foda-se, caralho. Mas de mão beijada eu não dou, não. Não vou dar mesmo. E olhando para isso aqui, eu fico imaginando, né? Né, o molecada? Vocês devem olhar para isso aqui e pensar, caralho, hein? Imagina se fosse um monte de pino de cocaína, né? Né, o juventude imbecilizada, filha da puta? Mas não. Não é, não. Vocês vão ficar só no pensamento, né? Porque eu desejo para vocês que cheiram cocaína, cocainômanos e afins, que quando vocês estiverem na piqueira pegando um papelote, vocês tomem um tiro no meio da cara e não morram. Fiquem tetraplégicos e vivem até uns 96 anos de idade. Certo, ô moleque? Mas é isso, não vou falar o nome de nada aqui e vocês aprendam as notas que vocês mais gostam, procurem saber o nome das fragrâncias que possuem as notas que vocês gostam e se aprofundem, leiam, importem amostras, viajem para os países que têm as casas bacanas que vocês acharam, pela internet, né? E assim vocês vão sentindo e vão escolhendo e vão fazendo a débia de vocês. Tá certo? Quem gostou disso, inscreva no canal, dá like, ou seja, alguma coisa e valeu! Tchau!